Música Você estava na missão do Temer, colega? Você estava na missão do Temer? A gente está vindo para cá, a gente nem sabe o que é Vocês são do Rio? São os altos campos Obrigado, amigo Pessoal, a novidade aqui em São Paulo Na superintendência da Polícia Federal Foi a prisão do ex-presidente Michel Temer Houve uma grande correria aqui Uma grande movimentação Não sabendo para onde ele foi levado As informações aqui de policiais É que foi transferido para Guarulhos Para depois ir para Brasília Mas a movimentação aqui em São Paulo É muito grande São viaturas chegando Policiais chegando para apoio Imprensa e tudo mais A gente não está vendo Só queria saber que o pessoal tem os materiais que não podem me ajudar Obrigado.